Passar! 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 É! 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 A coisa que eu garantei, quando eu assiço, que agora, um jogo que eu jogava, que tudo mundo com os dois, porque um time, erete, que foi só pra jogar uma pirete, e naquela época, o time não dava pra bater, né? Não dava pra bater um micro-lumbadão com uma puta pra cá dividir com um módulo. Mas hoje, dá pra jogar, né? Porque isso é comum, né? É, pois. Eu não consegui estar feita nesses dois módulos, né? É, porque ele muda muito o que eu tenho. Eu não consegui, cara. É! 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 Afinal de drivens, É! 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 Essa aqui é boa, isso aqui vai dar época, isso aqui é novo. A ONU tem tiro de ser novo. Na realidade, ele foi o Garfão e pegava o mooral deles. E pegava o mooral deles, pegava o mooral deles. Eu voltava junto. É o que você tá fazendo? É o que você tá fazendo? É o que você tá fazendo? Arrepio Black. É o que você tá fazendo com Hundred de Bob. É o que você tá fazendo. É o que você tá fazendo com o Carlinhos. A moça da café dos meus olhos, olha a solução! Nas outras RetroRio não tinha disso, melhorou a qualidade do serviço, gostei! Estamos evoluindo! É o funcionário dos mais importantes da refação!